Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Junto e Misturado. Hoje nós vamos falar um pouco dessa pedra que vocês estão vendo aqui pessoal. Uma pedra bastante rara e pouco conhecida. Essa pedra pessoal que vocês estão vendo aí, o nome dela é Dendrita. A Dendrita pessoal é uma pedra que é formada por inclusões, inclusões de vários minerais que pode ser como ferro, manganês e vários outros minerais. Mas o mais comum mesmo é o ferro, que é o óxido de ferro. Essa pedra pessoal não é facilmente encontrada como a gente acha nos barrancos, na beira das estradas, ela não é encontrada facilmente assim não pessoal. Porque a forma que ela é formada exige uma certa pressão e então ela tem que ter uma certa profundidade. A gente não acha ela facilmente sobre o solo não. A forma que essa pedra pessoal formada, ela tem esses desenhos, essa característica de inclusões, que a gente chama de inclusões, que é a Dendrita, são como ramificações e às vezes pessoal, elas se formam também até como se fosse pastagens, se você prestar atenção, parece que forma até paisagens. Essa pedra é perfeita pessoal. A formação dessas ramificações nessas pedras pessoal, é causada por causa dos materiais que entram dentro das fissuras, através da formação do quartzo, alguns quartzo onde tem outros minerais, como já falei, o ferro, o manganês e vários outros metais aí, dependendo da região que ela está, quando o quartzo está sendo formado, ele sofre umas trincas e por causa da grande pressão que eles sofrem, aqueles minerais acabam entrando dentro dessas fissuras do quartzo e assim vai formando esses desenhos na pedra. Eu vou mostrar algumas imagens aqui de algumas peças lapidadas já. A Dendrita pessoal é usada mesmo somente para duas formas, para decoração de ambiente e para fabricação de joias. Aí como vocês estão vendo, essa peça, olha que peça maravilhosa. Se a gente reparar, a gente pode ver que o desenho dela está formando uma paisagem mesmo, gera realmente uma pastagem com algumas árvores e até algumas nuvens, se a gente perceber. Este aqui parece realmente com aqueles galhinhos, daquelas aves de pinheiro. É muito bonito pessoal. E aí um lotinho com vários modelos diferentes. Esta daí que vocês estão vendo agora aí nas minhas mãos, fui eu mesmo que as lapidei. E aí fui tirado de um pedaço dessa questão, se vocês estão vendo na minha mão aí. Aí está uma joia pronta já. Perfeito pessoal, é lindo. É uma pedra única. Cada uma pedra vai ter o seu desenho próprio. Não tem como copiar. Pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha. Se inscreva no canal. E eu agradeço a você que ficou aí até agora. Muito obrigado, hein. Valeu, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.